Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só, a Paxos que emite o BUSD da Binance sendo processado CZ da Binance sendo processado, Ripple, criadora do XRP sendo processado, Coinbase processado Pô, não pode piorar né, a situação já tá muito ruim em relação a regulamentação em cripto, mas não tem como piorar Ah é? Ah meu amigo, você não faz ideia do que os governos são capazes Vamos falar a respeito aí dessa história, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, no universo das criptomoedas e finanças Deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda demais, de verdade mesmo E o primeiro link na descrição é da Binance, tá? Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando meu link para cadastrar-se, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Então se não tem conta lá, aproveita e abre aí que é de graça, tá? Bom, tendo dito isso, então olha só o que que tá rolando Você já ouviu falar de um jovem gafanhoto chamado Justin Sun? Pois bem, um tribunal dos Estados Unidos emitiu uma intimação para o endereço do fundador da Tron, Justin Sun, em Singapura Relacionado com o processo civil movido pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos Em um documento de 12 de abril ainda, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York Ordenou que Sun respondesse a intimação dentro de 21 dias, entrando em contato com o advogado da SEC De acordo com o tribunal, um julgamento à revelia será feito, caso o fundador da Tron não responda à intimação Sun é acusado de ter violado a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos com a oferta e venda do TRX, o token nativo da Tron Então, a gente volta àquele mesmo caso lá da Ripple, né? A Ripple foi lançar uma moeda chamada XRP Passaram-se vários anos sem a SEC falar nada, 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 nem tocou no assunto E daí, aos 45 do segundo tempo, o governo americano falou assim Ih, rapaz, não tem como voltar atrás desse negócio de criptomoeda aí Lascou pra nós, vamos dar um jeito aqui Vamos pegar, a gente não tem como barrar o Bitcoin, né? A gente não tem como barrar as criptomoedas Isso daí é impossível, mas a gente pode ferrar com essas empresas filha da mãe que divulgaram as criptomoedas Então, vamos fazer uma caça às bruxas Vamos atrás de uma por uma pra gente ferrar esses caras Mesmo que a gente não consiga ganhar o processo Mesmo que a gente não consiga, de fato, impedir o funcionamento dessas empresas Ainda assim, a gente ferra com a imagem deles E dá pra gente ganhar tempo pra se estruturar melhor diante das criptomoedas Afinal, criptomoedas são liberdade pras pessoas e nós não queremos isso Esse é o discurso governamental não oficial, obviamente Então, agora, com a Tron acontece o mesmo caso que está acontecendo com o resto dos investidores de criptomoedas Que lançaram a sua própria criptomoeda A Ripple, inclusive, que é o caso que está mais avançado nesse momento Ela ainda está indo mais ou menos bem Isso porque já tem uma decisão apontando que, se não me engano, a Voyager Que é uma empresa que quebrou, que faliu, enfim A SEC falou que a moeda dela era um valor imobiliário Só que daí o juiz do caso respondeu assim Ok, mas você não apresentou provas suficientes pra afirmar isso E ficou por isso mesmo, a SEC não falou mais nada depois E daí a Ripple está se aproveitando dessa decisão pra falar a mesma coisa Então, se isso não é valor imobiliário, juridicamente falando, na terra do tio Sam Então o XRP, que atua praticamente do mesmo jeito, não é Então, por consequência, a TRX, a Tron, também não seria um valor imobiliário Mas, você sabe Que o problema é que Até você provar que focinho de porco não é tomada A coisa vai longe Aí que a porca torce o rabo Já é muito exemplo com porco Não sei porquê, eu não sou palmeirense não E daí, no fim das contas Você vê essa situação E fala assim Na verdade, eu já vi falando Que muitas vezes A pessoa pode estar certa Ela pode ser uma pessoa idônea Mas tem tanto processo judicial nas costas Dizendo que não Que as pessoas passam a acreditar Que realmente aquilo não é correto Que aquilo não é idôneo Isso, no mínimo, assusta muitos investidores Então, mesmo que todos esses casos Que tenhamos diante de nossos olhos Eles venham a ser infrutíferos No sentido de derrubar as criptomoedas Ou seja, eles não consigam, de fato, provar Algo ruim contra as criptomoedas Ainda assim, eles vão conseguir atrapalhar bastante Então, imagina só Você Você está lá na sua vida Tranquilo Você não fala mal de ninguém Você não briga com ninguém Você não discute Você não prejudica a vida de ninguém E daí, você recebe o processo judicial Putz grila, cara Eu entendo que no fim das contas Você recebe um dinheiro Você estando certo Mas é tempo que você vai gastar Advogado Você vai ter que correr atrás E você vai ter que apagar o advogado Enquanto o processo não encerra Porque depois que encerrar Beleza Eles pagam as custas do seu advogado Mas é dor de cabeça Agora imagina se Além de um processo Você recebe um outro No dia seguinte Daí você recebe um outro No outro dia E assim fica um monte de processo judicial Daí sua vida Vira o terreno do capeta Porque toda hora Você tem um negócio Que você não consegue resolver Você não consegue tocar Sua vida pra frente Porque tem tanta gente Te enchendo o saco E querendo Foder Você Que daí você Não consegue nem respirar direito Fica difícil a situação Todas essas empresas Que foram citadas aqui Elas tem recursos Elas tem tempo Pra Pra agir Elas Acredito que elas vão A Ripple Pelo menos Eu acredito que ela vai ganhar O processo Enfim Mas ainda assim É um prejuízo No contexto geral Para o nicho das criptomoedas E o Justin Sun Agora é o próximo da lista Eles basicamente pegaram Vamos pegar a lista Aqui das maiores Corretoras de criptomoedas Do mundo As maiores empresas Binance Já estão metendo pau Faz tempo Binance foi uma das primeiras A maior do mundo Tem que ser a primeira A levar Coinbase Apesar da Coinbase Ficar lá nas bolinhas Do estado Ah meu estado A lambidinha Ainda assim Coinbase também está levando Você tem aí A Ripple Está levando Paxos Que emitiu A stablecoin da base Está levando Está todo mundo levando Então assim É só mais um Que está no meio do caminho Que apareceu No lugar errado Na hora errada O Justin Sun Ele é um cara Muito esperto Eu não diria Que ele é a nível Elon Musk Não que Elon Musk Eu enxergue ele Como uma pessoa boa Um exemplo A ser seguido Nem nada desse tipo O Elon Musk É só um grande ator Com muito dinheiro E ao mesmo tempo Muito esperto É isso aí Que ele é Não vamos negar Que o cara Que o cara é esperto Que o cara é inteligente Que ele é inteligente Ele é Só o que Muitas vezes Eu não consigo acreditar É na boa índole dele Mas que o cara é inteligente Ele é E Justin Sun Pode não ser o melhor Do mundo Mas ele é Alguém aí Que do meu ponto de vista Também Tem um jogo de cintura Até que adequado Para situações De grande perigo O cara sabe Sim Ele já fez Tomou várias iniciativas Que levaram a Tron A chegar onde chegou Levar o TRX A valorizar E ter o destaque Que chegou a ter Em vários momentos Então besta O cara não é Mas é aquela coisa É mais dor de cabeça Que ele tem aí Para resolver E assim que eles estão Lutando contra o mercado Das criptomoedas Eles estão tentando Afogar No mar De processos judiciais E burocracias Eles não conseguem Nenhum argumento Que seja realmente Plausível Então eles tentam Atingir de forma A utilizar Pontos secundários Você vê o Bitcoin O Bitcoin não foi Não foi criado Para o crime Bitcoin nem sequer Menos de meio por cento De todas as transações De Bitcoin do mundo São consideradas Ações criminosas Ou seja Até o dólar É mais usado Para o crime Do que o próprio Bitcoin Mas Eles acusam o Bitcoin De ser usado Para o crime Espera aí É menos do que o dólar E vocês estão falando Que o Bitcoin É para a lavagem de dinheiro O dólar É para a lavagem de dinheiro Bem mais do que o Bitcoin Que história é essa? Tanto é que Existe uma estimativa Que mais de noventa por cento Das notas de dólar Tem traço de cocaína Porque é um negócio Que impregna E tudo mais As notas de dólar Em circulação Enfim e tal Então Você olha a situação E fala assim Cara Se mais de noventa por cento Das notas de dólar Tem traço de cocaína Significa que Mais de noventa por cento Do dinheiro físico Que tem circulação Nas ruas Dos Estados Unidos Eles em algum momento Já teve contato Com alguma pessoa Que teve contato Com cocaína Aí você olha isso E fala Cara Que viagem E Bitcoin Que é menos de meio por cento A galera Tá querendo falar mal Percebe que As coisas não batem A situação não fecha Realmente muito estranho Então é isso Eles estão tentando Atrasar o avanço Das criptomoedas Eles não conseguem impedir As criptomoedas Mas eles vão atrasar O processo Então é isso Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais